Ai, papai! Filho! Hoje é o dia que nós vamos fazer a coisa que eu mais adoro! O quê, papai? Derrotar vilões? Não! É assim, filho, é assim. Eu quero ver se você é forte, quero ver se sua mãe é forte. Você vai ter que fazer o desafio do salto pra ver se você cai de pé do outro lado. Deixa eu ver, papai, se eu tenho esse poder. Eu sou muito forte, sabia, papai? Eu consigo fazer... Meu Deus do céu, que ameba, filho! Você tem que pular! Calma, papai! Calma, papai! Tem que... Ai, papai! Tem que pular e cair em pé, papai? Sim! Aqui, calma. Deixa, papai. Vai, ameba! Meu Deus do céu, que fracassado você, filho! Ah, e vamos fazer outro teste. Esse tá muito difícil, esse tá muito difícil. Eu duvido você subir nessa mesa igual o papai, ela é invisível. Papai, eu passo por dentro da mesa, papai! Eu também, esse é um poder do homem invisível. É, filho, o outro poder é você pegar aquela ambulância e roubá-la daqueles... É, do SAMU. Papai, mas isso não é ilegal? Não é, porque a gente vai salvar o mundo, a vizinhança. Ah, tá, tá, tá. Então vamos lá. Peguei, papai. Eu posso atropelar os bombeiros também, papai, pra salvar a vizinhança? Não, não. Isso é errado, filho. Isso é errado. Tá bom, papai. Por que você não tá brigando comigo e falando que eu não tenho força, seu lixo? Ah, filho. Sabe por quê? Porque você não sabe dirigir e pilotar, saca só. Filho, não! Ai, meu Deus do céu! Olha a merda que você fez, garoto! Ah, que raiva de você. Você não tem superpoderes nenhum. Eu tenho sim, eu sou superpoderoso, eu sou muito forte, papai. Para de me desprezar. Então me dá um soco. Tô. Soco supremo! Nem sabe acertar. Nem me acerta, filho. Nem me acerta. Você, meu Deus do céu, você não sabe nem dirigir um carro. Você não sabe nem derrotar vilões. E muito menos dar um salto, filho. Você é um merdinho. É claro que eu sei, papai. Eu não sou um bostinha nada. É sim, um bostinha gigantesca. Que filho, meu Deus do céu, filho. Meu Deus do céu. Que vergonha! Toma! Ai, eu vou embora daqui. O meu papai me odeia. Ele fica falando que eu sou fraco. Quer saber? Eu vou provar pra ele que eu sou muito forte e muito poderoso. Eu sou... Ai! Ai. Eu vou provar pra ele que eu posso ser o melhor Homem-Aranha do mundo. Eu só preciso de algum vilão supremo pra chegar aqui pra eu derrotar. Galera, parece que o Bebê-Aranha tá chateado com o seu pai porque o Homem-Aranha falou que ele não é forte o suficiente pra derrotar os vilões, galera. O Bebê-Aranha, ele tá muito triste e agora ele quer derrotar alguém pra provar pra ele mesmo de que ele tem muito superpoder. Então vamos acompanhar essa jornada até o final porque eu fiquei sabendo que ele vai acabar tentando derrotar o Thomas.exe, aquele trem super malvado. E vamos ver se ele vai conseguir fazer isso aqui no mundo do GS. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, garoto, garoto, garoto! O que é você, cara? Peraí, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Não! Então vai à merda! Ai, meu Deus do céu! O que é isso, cara? Você bateu no maluco! Me ajuda, me ajuda! Garoto! Você parece aquele super-herói! Eu sou o super-herói! Eu sou o bebê Homem-Aranha! Ai, não sei se você tem super-poder, não! Será que você pode me ajudar? Ai, claro que eu tenho super-poderes! Por que que todo mundo acha que eu não tenho? Eu posso te ajudar, ok? Eu vou ser um bebezinho! O que que você quer? Você é um bebezinho e tem voz fina! Filho, o meu trem! Eu sou o maquinista do trem! E meu trem foi roubado pelo Thomas o Trem! Ele engoliu toda a ferrovia e minha mina de carvão! O quê? Isso! Thomasotrem.exe? Esse mesmo! Ele tem uma linguareta que lhe passa em todo mundo e faz todo mundo ficar gosmento! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ele parece ser um trem do mal muito nojento! Eu tenho que tentar derrotá-lo! Mas pera que você não pode me ajudar, né? Você é um fracassadinho e você não pode me ajudar! Fracassado é você, velho desgranhento! Ai, meu Deus do céu! Seu bicho! Eu vou te ajudar! Eu vou lá no centro de Los Santos, lá no interior, na ferrovia Mestra, e eu vou derrotar o Thomas.exe de uma vez por todas com minha bazuca aranha! Eu acho que você deveria chamar seu pai, porque você é muito fracote! Estão crescendo do meu pai, seu velho desgranhento! Que isso, velho? Bem feito! Pegou fogo aqui dos infernos! Agora eu vou lá atrás do Thomas.exe para salvar o dia! Galera, essa proposta caiu como uma luva na mão do bebê Homem-Aranha! E agora nós vamos lá no interior para derrotar o Thomas.exe! Vambora! Ai, ai, beleza! Cheguei no trilho do trem Thomas! Agora basta eu esperar bem aqui, de boa! Ai, ai, caramba! Ele já tá ali! Eu vou destruir essa cidade! Cala a boca, desgranhento! Como se fosse uma bosta! Ai, caramba, ele é muito assustador! Uou! Ah! Mas eu vou derrotar essa bosta, mano? É uma frela gigante! Carros e todas as pessoas desse mundo! E no final, só vai ter eu e a minha família de Thomas.exe e meus amigos trencinhos por aí! Vai ser difícil de acertar! Ele tava dobrando, ele é elefante! O que ele tá fazendo? Ah! Vou devorar todas as almas presentes no planeta Terra de todos os trilhos de Los Santos e comer a prédio por prédio, herói por herói! Cala a boca, seu verme! Parece uma bomba briga! Vou escudir tudo até não sobrar mais nada! Ele tinha que ficar mais paradinho pra eu poder acertá-lo e descobrir a maldição que estava rolando com ele! Ah, toma! Quase! Jamais! Ninguém vai conseguir me derrotar! Uau! Nossa senhora, velho! Vou devorar todas as pessoas dessa cidade! E nem comer todo mundo, seu otário! Os que são gordos! Porque eles têm mais carne! Toma! Uau! Não é possível que eu não tô fazendo? Venha se divertir comigo! O trem Thomas é divertido! Nossa senhora, ele é muito poderoso! Realmente! Galera, o Thomas.exe está aterrorizando aqui o trilho do trem! Tá muito louco essa batalha! Ai, caramba! Volta aqui, trem! Cadê ele? Parece que ele está parado ali agora! Opa! Ele andou! Uau! Ele estava pensando em alguma coisa! Toma! Uau! Pronto! Ha-ha! Parece que... Hã? Será que... Toma! Será que... De uma vez por todas eu consegui... Eu consegui derrotá-lo! Ah! Pronto, seu miserável! Você morreu! Ha-ha-ha! Agora eu tenho que descobrir quem estava por trás disso! Quem será que era o maquinista desse trem? Será que era o Venom que estava controlando ele? E agora eu posso provar ao meu pai que eu sou muito poderoso e consegui derrotar o Thomas.exe! E se tiver alguém dentro dele, eu vou derrotar com um tiro de bazuca! Porque o tempo já está curto, paizão! Será que... Hã? Venom! O Zeroton! O meu trem! Era eu que estava fazendo isso o tempo todo, garoto! Eu sabia que era você, Venom! E agora eu vou usar minha arma de fogo contra você! Ai, meu Deus! Eu estava muito fraco! Ha-ha-ha! Eba! Agora eu vou contar tudo para o meu pai e eu vou provar que eu tenho super poderes e que eu sou um bom Homem-Aranha! Galera! Nessa história, o bebê Homem-Aranha saiu muito feliz por ter conseguido derrotar vários vilões aqui na cidade de Los Santos e salvado o dia como um Homem-Aranha de verdade! Agora ele tem mais orgulho e ele confia mais no seu próprio potencial! Então é o seguinte, ele vai falar agora com seu pai e tal, o seu pai com certeza vai adorar a notícia e vai tratar ele com mais respeito! Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, eu acho que essa aventura é super épica, então se você curte os vídeos do canal Big Games, já vai deixando o seu like e acompanha todos e se inscreve aí! Tamo junto e até a próxima jornada! Fui!